Acorde-se sempre com duro nas articulações e pela manhã já tenho que tomar tantos comprimidos. Agora tenho Volta Arena e Mulgelex. A sua fórmula altamente concentrada atua diretamente na zona inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Volta Arena e Mulgelex. 12 horas de alívio da dor. Volta Arena. A alegria do movimento. Mostramos-lhe agora um vídeo que está a emocionar a Argentina e muito provavelmente a si também. Uma campanha da Fundação Argentina de Transplantes Hepáticos. Esta é a história entre um homem e um cão. Os dois, lado a lado, partilham todos os momentos desde que começa o dia até quando a noite cai. Mas um dia o dono adoece e é transportado até ao hospital. Os dias passam e o cão ali continua a aguardar o seu fiel amigo. Uma espera longa e penosa. Mas quando a esperança parece perdida, a porta do hospital abre-se e sai uma mulher de cadeira de rodas e o cão corre para a cumprimentar. Esta mulher foi salva pelo seu dono. A tão conhecida frase, que o cão é o melhor amigo do homem, nunca fez tanto sentido como esta mensagem.